A Assembleia Legislativa elabora, debate e aprova projetos de lei que mexem com a vida e com o dia a dia de todos os catarinenses. E você pode acompanhar as discussões e decisões do Legislativo pelo celular, nos perfis da LESC e nas principais redes sociais. Siga a Assembleia SC para saber das propostas dos deputados e conhecer as novas leis aprovadas. E também para dar a sua opinião sobre os temas em pauta no Parlamento.